Obrigado. 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 Se esse chave está perto dos dhams. Vamos para ir no assalda. Vamos a pereira mistura e franca. Vamos a colar e colar. Vamos a colar. Vamos a colar. Isso é como se está a colar? Ele está chamando de colar. O seu biso é preciso, você ainda não vai ficar, mas não vai ficar. Agora, o seu biso é muito bom. Agora, o meu biso é mais amado. Oi, oi? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Então, oi, oi, oi. Tudo bem, tudo bem. Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. O meu irmão está aqui com o meu irmão. Vamos ver o meu irmão. Vamos fazer o meu irmão. Ok. e aí a 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